Gente, bom dia, bom dia para todo mundo, bom dia Nicole, queria agradecer Nicole por você ter aceito o convite, a Nicole foi minha aluna, deixa para lá quanto tempo, melhor a gente não falar sobre isso, e hoje em dia ela está trabalhando com análise de performance, Nicole é na Globo, e aí ela veio falar um pouquinho sobre visualização de dados para a gente, e contar um pouco da experiência dela, da trajetória, enfim, obrigada Nicole, está contigo, já liberei, você pode compartilhar a sua tela, tá bom? Prazer, está aqui, deixa eu ver aqui, famosa frase de pandemia, estão vendo a minha tela, todo mundo? Beleza, vamos lá, bom gente, é, vamos falar um pouco sobre contar histórias com dados, dados, é, também conhecido como data storytelling, que é um, não é uma modalidade, assim, mas algo que está bem alta agora, para a gente conversar um pouco. Mas antes disso, antes da gente falar sobre contar histórias com dados, queria contar um pouco para vocês da minha história. Bom, 2012, essa sou eu no meu trote, ai gente, saudade, é, essa sou eu no meu trote, eu sou formada em comunicação pela PUC, que eu me formei em 2016, final de 2016, quase 2017, né, para não ficar, tipo, sentindo tão, tão velha. E aí, sempre que eu olho essa foto, eu fico, meu Deus, como eu era iludida, porque a gente entra na faculdade com muitas certezas, achando que a gente sabe tudo o que vai acontecer, e a gente não sabe de nada. Quando eu entrei na faculdade, eu já entrei para fazer publicidade, eu não mudei a minha habilitação, não fui publicidade do início ao fim, mas eu entrei na faculdade jurando que eu ia para a área de criação, que eu ia ser redatora, e nada disso aconteceu. Durante a faculdade, eu tive algumas experiências muito legais, eu fui a primeira estagiária de redes sociais do Comunicar, porque Comunicar nem existe mais, né, agora eu estou no portal da PUC, olha isso, foi a primeira estagiária. Não, Comunicar existe, o que não existe mais é o portal. Ah, tá, é o contrário, então. Então, na época tinha o Comunicar e o portal, que eram diferentes, agora é a mesma coisa, eu fui a primeira estagiária da Júlia Cruz de redes sociais, então eu postava lá em todas as redes. E assim, não era nem parecido com o que a gente tinha hoje, né. Depois eu estagiei no Jockey Club, também fui estagiária de redes sociais e de ouvidoria, né, de SAC 2.0, atendimento ao cliente, tudo ali é online. Fiz iniciação científica também, com a Tati Siciliano, foi uma experiência muito legal. E tive alguns projetos legais, assim, durante a faculdade e eu me formei em 2016. Só que quando eu me formei, eu recebi a proposta de ser efetivada no estágio que eu estava, mas eu resolvi não aceitar, porque não era muito o que eu queria fazer, eu queria descobrir mais opções. Então, o que eu mais tinha pavor no meio da faculdade, e aí, de novo, né, as certezas que a gente tinha na faculdade, que não são certezas nenhuma, que eu queria muito me formar já empregada. E aí, no meu último período, eu recebi proposta para ser efetivada e eu falei, hum, acho que não. Então, eu terminei a faculdade desempregada, início da crise, assim, todo mundo estava formando desempregado. E eu queria muito entender o que eu queria fazer. E aí, eu terminei a faculdade e fui fazer minha primeira especialização, minha primeira pós. Eu fiz pós em transmídia, gestão de mídias digitais. Foi onde eu conheci meu primeiro chefe, depois da faculdade. Ele gostou muito de mim e me chamou para trabalhar na consultoria dele, que é uma consultoria de web analytics, e foi quando eu comecei a trabalhar, de fato, com dados diretamente. Porque, assim, nas redes, nos outros estágios que eu tinha, estava iniciando ainda esse negócio de rede social. Eu lembro que, na faculdade, a gente discutia smartphone ainda. Sim, hoje, coisa que todo mundo tem. Na época que eu entrei na faculdade, as pessoas discutiam ainda se seria bom ter smartphone ou não. E aí, eu comecei a trabalhar nessa consultoria. Fiquei lá um ano e pouco. Saindo de lá, eu tive experiência em agência. Eu trabalhei numa empresa de educação também, por um ano e pouquinho. Trabalhei numa seguradora. E hoje, eu trabalho na Globo. Eu sou de canais de Globo. Então, eu fico na área de performance digital do Multishow, Canal Off e BIS. E, atualmente, eu faço MBA em negócios digitais na USP. Então, assim, um pouco de como cheguei até aqui. Foi muito de supetão, assim. Acabei entrando na área de dados, gostando muito. E é o que eu faço até hoje. Espero continuar fazendo. E aí, agora que a gente já falou um pouco da minha história, a gente falou de um tópico muito importante, que é fofoca. Todo mundo gosta de uma boa fofoca, mas... Por que esse tópico é tão importante? Se a gente parar para pensar, a história da humanidade foi construída a partir da contação de histórias. Ou seja, a história do mundo é uma grande fofoca. Porque, se a gente parar para pensar, a Grécia Antiga, colonização, é tudo a partir de histórias que foram contadas, de transcrição de histórias. Porque, assim, a gente não estava lá para saber. Então, tudo que a gente acha, que a gente sabe, são histórias. E acaba que contar histórias é uma arte, porque você precisa passar uma informação para outra pessoa. E a forma que você vai contando essa história faz toda a diferença. E aí, por isso que a gente tem o Data Storytelling. E aí, o que é o Data Storytelling? A gente cria narrativas que sejam relevantes para o nosso negócio, para a apresentação da faculdade, para o objetivo da sua história. Só que a gente vai se basear em dado. E aí, quando eu falo que trabalho com dados e Data Storytelling, algumas pessoas falam, ah, mas é só jogar um monte de número lá na apresentação que está certo. E não, a gente tem que ter cuidado, porque dado não é só número. A gente tem algumas divisões de dados. A gente tem dados que são mensuráveis. Então, por exemplo, dados totalmente quantitativos. Dados que não são tão mensuráveis, que são os dados qualitativos. E a gente chama... A gente tem essa nomenclatura dividida em duas partes, que são os dados estruturados e dados não estruturados. E aí... Só um segundo. E aí, em dados não estruturados, quais os exemplos a gente pode ter? Quando a gente fala de social media, a gente tem uma parte de análise que se chama social listening, que é a gente entender como são os comentários dos nossos conteúdos. Então, por exemplo... E esses comentários a gente vai classificando em sentimentos. Os sentimentos das nossas publicações são positivos, negativos, mas quem faz isso são as máquinas dentro das plataformas. Então, é sempre bom a gente dar uma olhada depois. Porque, por exemplo, a gente tem um conteúdo e alguém comenta, nossa, isso aqui está muito palavrão. E a pessoa está falando que aquilo é muito legal. Mas a máquina, como tem um palavrão, vai entender que aquilo é negativo. Então, assim, é algo que a gente precisa olhar de novo e ter essa visão qualitativa sobre o que é positivo e o que não é positivo, né? O que é negativo. Beleza? Bom, e aí... Já indo um pouco aqui para as coisas que eu gostaria que tivessem falado quando eu estava começando, né? Nessa questão de dados storytelling, nessa visão de dados. Mas aí eu vou falar para vocês agora que faz muita diferença a gente saber disso quando a gente está construindo a nossa história. Então, a gente divide qualquer história que a gente for contar. Aqui eu vou dar exemplos muito mais voltados para negócio mesmo, mas pensando na própria faculdade. A gente divide em quatro partes. Primeiro, o que eu quero contar? Então, por exemplo, na minha empresa a gente fez uma campanha de dia das crianças. Então, o que eu quero contar? Essa campanha e os resultados dessa campanha. Para quem eu vou contar essa história? E isso é muito importante porque a partir do momento que a gente entende para quem a gente vai contar, a gente sabe exatamente o que e como a gente vai contar. Por exemplo, se eu tenho um diretor na minha empresa muito velhinho... Eu não tenho nenhum diretor muito velhinho, mas só exemplo. Eu vou contar de uma forma diferente do que eu vou contar para um analista que é meu par que tem minha idade. Então, isso é muito importante. Mas mais para frente a gente vai entrar em cada um desses tópicos e aí a gente consegue clarear um pouco mais. Como eu vou contar? Isso aqui é muito importante porque se eu já sei o que eu vou contar e para quem eu vou contar, a forma que eu vou usar para contar a minha história vai me ajudar bastante e vai me direcionar melhor para onde eu quero chegar. Porque no final da minha apresentação, eu preciso ter um objetivo definido para saber se eu atingi ele ou não. Então, por exemplo, ainda no exemplo do Dia das Crianças, se eu tinha uma meta para essa campanha, uma meta de resultado dessa campanha, quando eu terminei minha apresentação, eu vou falar, eu atingi essa meta? Se eu não atingi, por quê? Então, meu objetivo é, depois de eu contar, eu falar se a gente conseguiu ou não e provavelmente criar algum plano de ação para o próximo Dia das Crianças, para a próxima ação que a gente for ter. Ok? Qualquer dúvida, vocês podem me interrompendo. Bom, e aí entrando em cada um desses pontos. Primeiro, o que você quer contar? Além de você definir o que você quer contar, você precisa saber e entender muito bem essa informação para você passar adiante. Porque se eu não estou, não está totalmente absorvido por mim a minha informação, quando eu for passar para outra pessoa, eu não vou ter, eu não vou conseguir ter assertividade para passar aquela informação certinho. porque se eu estou em dúvida, as pessoas também vão ficar. E aí, eu trouxe aqui um exemplo, eu não sei se vocês conhecem essa série, eu acho que a Netflix é bem famosinha, The Good Place, que é uma série que eu adoro e tem... tem essa... Eu tirei um pouco do contexto aqui da série para não dar spoiler, mas tem esse Jeremy Barrowing e aí é um exemplo que eu quis trazer porque a gente vê que existem um milhão de formas de se escrever Jeremy Barrowing, mas nessa figura aqui, ela é totalmente conectada e é muito assim, o que eu quero contar não tem uma forma só que eu vou contar, eu preciso entender qual é a minha informação e eu posso curvar para lá, curvar para cá, mas a informação precisa estar ali. E o Jeremy Barrowing, desde que eu comecei a trabalhar com dados e vi esse exemplo, eu falei, cara, é exatamente isso. A gente pode ter várias formas de contar essa história, mas a gente precisa passar a informação... A gente precisa passar o Jeremy Barrowing no final. Tem uma mensagem aqui no chat, eu não sei se... Não, mas essa série é muito boa mesmo. Bom, e aí eu, Nicole, quando eu vou contar uma história, o meu o quê, eu separo em três partes porque hoje eu trabalho com um volume de dados muito grande, eu trabalho com todas as redes e todas as plataformas digitais do Multishow, do Off, do Biz. Então, quando eu vou fazer uma apresentação, eu preciso ter muito claro os processos e a mineração desses dados para poder passar, ainda mais que é um volume muito grande. Então, eu divido em três partes e eu demorei um pouco para chegar nesse processo, mas eu acho que hoje que eu cheguei me ajuda bastante. O primeiro é, eu vou coletar os meus dados. Só um segundo. Então, eu vou... Não vou usar o exemplo do meu trabalho hoje, eu vou usar o exemplo de Google Ads. Está todo mundo familiarizado com o Google Ads já, Bárbara? Tá. Então, pera, deixa eu pensar aqui como eu explico mais iniciante, tipo, para mais iniciante, assim. Google Ads, a ferramenta do Google que você compra a palavra-chave para fazer seus anúncios, etc, etc, etc. Mas aí, quando a gente termina a nossa... quando a gente termina a nossa... nossa campanha, eu preciso coletar esses dados para poder reportar os resultados e analisar os resultados. Então, qual o processo que eu, Nicole, faço? Eu coleto os meus dados. Então, eu vou coletar os meus dados, eu vou extrair a base e ela vai estar totalmente bagunçada. Porque eu preciso ter todos esses dados e aí depois eu preciso ter uma outra visão de organizar esses dados para poder entender melhor e chegar na terceira parte, que é entender muitos meus dados depois que eu já coletei e organizei e conseguir analisar e gerar insights a partir disso. Mas aí, voltando aqui. Então, eu vou coletar meus dados e aí tem algumas métricas que a gente tem no Google Ads que são o custo da minha campanha, CPC, que é o custo por clique, quanto eu paguei por cada clique na campanha, CPA, que é o meu custo por aquisição. Então, se eu trabalho numa loja de brinquedos e fiz uma ação dia das crianças, o meu custo por aquisição seria o quanto eu gastei para fazer uma venda. E aí, tem impressões, que é a quantidade de vezes que as pessoas viram o meu anúncio. Tem o CTR, que é a quantidade de cliques por impressão e aí gera uma taxinha ali que a gente pode acompanhar para ver se foi positivo ou negativo. Então, eu tenho todas essas... Eu baixo a base e eu tenho todas essas informações. Meu segundo passo é organizar essas informações. Então, o que é custo, eu vou colocar com custo. O que é impressão, eu vou colocar com impressão. Eu vou categorizar cada campanha e aí eu consigo chegar no terceiro. Porque se eu já separei tudo e eu consegui entender que aquela campanha, aquele anúncio teve tal resultado, eu vou conseguir gerar insights para poder melhorar a minha próxima campanha e também analisar o que deu certo e o que não deu certo nessa campanha agora. Ok? Beleza. E aí, uma dica aqui é... Se você tiver qualquer dúvida sobre algum dado seu, os outros que vão estar assistindo a sua apresentação, vão estar olhando a sua análise e também vão ter. Então, é muito importante. Antes de você passar a informação, você conseguir entender ela com o fundo do seu coração. Porque qualquer dúvida que a pessoa possa ter, você vai saber responder. Aí, a segunda parte, que a gente já tinha falado lá atrás, para quem você vai contar? Você precisa entender quem vai ser seu público primeiro, porque se é uma pessoa mais velha e você vai falar de Google Ads, você tem que ter um outro tipo de linguagem do que você vai ter para falar com o seu analista que está ali do seu lado na operação diariamente. Então, eu coloquei aqui durante a apresentação o envio, porque nem toda apresentação você tem a chance de apresentar. Às vezes, você tem que enviar. E se você vai enviar e não apresentar, já também tem que ter mais explicação. E aí, você tem que ter um pouco mais de cuidado com essas informações para ficar muito assertivo e muito efetivo, né? Para saber que a sua informação vai estar ali do jeito que você quer e que todo mundo vai entender. E aí, o exemplo que eu botei aqui é um analista, que é aquele cara que está aí do seu lado todo dia, que sabe exatamente o que está rolando na operação, é diferente de um gerente. Tem um milhão de informações. Mas quando você está fazendo a apresentação, todo mundo tem que entender. Do assistente ao diretor. Todo mundo precisa entender essa informação. Então, você precisa ser muito efetivo no que você vai falar. Terceiro ponto é como você vai contar isso? Porque, assim, a gente já sabe o que a gente vai contar, para quem a gente vai contar, e aí a gente precisa saber como a gente vai contar. Isso faz muita diferença. Como eu vou contar? Eu vou fazer cinco slides ou trezentos com vários bichinhos dançando? Eu vou fazer uma dissertação? Não sei. E aí, seja qual for a forma que você vai apresentar, é muito importante você pensar que, se por um acaso você não conseguir apresentar, por exemplo, numa vida pré-pandémica, você tem uma apresentação presencial para um cliente, e aí o cliente já chegou na empresa, só que no dia você teve, sei lá, teve um acidente no meio do caminho ou choveu muito, essas coisas que fazem o Rio de Janeiro parar e você não conseguiu chegar. Outra pessoa consegue apresentar a sua apresentação, porque é meio redundante apresentar a sua apresentação por você? Ou o cliente consegue entender sozinho a sua apresentação? Ou, outro exemplo, alguém não pode estar presente, você fez a sua apresentação, foi ótimo, e aí você precisa mandar para essa pessoa que não estava presente. E aí daqui a dois meses a pessoa vai olhar, ela vai conseguir entender sozinha essa apresentação? Isso é um ponto importante, porque se a pessoa consegue entender sozinha, é porque a sua comunicação foi extremamente efetiva. Outro exemplo que eu dou, assim, a minha mãe, ela é pedagoga, então toda vez que eu estou fazendo uma apresentação que eu acho que pode estar, sei lá, num tom, não tão transparente quanto eu quero que esteja, ou acho que posso estar meio confuso, eu venho cá, vem cá mãe, lê aqui para mim, está fazendo sentido? Porque como ela é de outra área totalmente diferente, se ela está entendendo, as pessoas da minha área também vão entender. E aí, outro ponto aqui também, de tudo que eu estou falando, se vocês saírem com isso aqui de hoje, eu vou ficar muito feliz, que é, não existe receita de bolo. Não adianta eu chegar e falar assim, ah não, você vai fazer assim, 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 assado, e vai dar certo. Não, porque eu não sei o seu negócio, eu não sei o seu objetivo, eu não sei para quem você está falando. Então, assim, de novo, no Jeremy Barrowing, tem várias formas de a gente chegar no que a gente quer, mas não existe uma forma certa, a gente sempre tem que estar experimentando. E aí, não existe receita de bolo, mas existem algumas dicas que eu acho que são muito importantes e que fizeram muita diferença para mim quando eu comecei a praticar mais elas. A primeira é, seja na sua, seja você fazendo um slide, ou você fazendo um dashboard, porque quem trabalha com dado, a gente faz muito dashboard para poder enviar o link para qualquer pessoa conseguir acessar a informação como quiser, seja no paper, enfim, seja a forma que você estiver apresentando. a primeira parte, assim, que você precisa organizar é como você vai te pôr essa informação. Então, o primeiro ponto aqui, como a gente lê? Sempre da esquerda para a direita, desce da esquerda para a direita. Isso excluindo o mangá, que a gente está olhando aqui a forma tradicional, que aqui no Brasil a gente consome informação quando a gente está lendo. Então, o que a gente vê aqui? Quando a gente tem um slide, um dashboard, a gente vai fazer o mesmo movimento, só que a gente vai esquerda para a direita, a gente vai voltar na diagonal para a esquerda, esquerda para a direita. Então, a gente tem essa leitura em Z. A gente vai formando um Z com os nossos olhos enquanto a gente vai lendo. E durante uma apresentação, não é diferente. Quando a gente coloca aqui um exemplo mais prático, a gente tem o nosso papel em branco aqui, porque a gente pode estar fazendo várias formas de apresentar. E aí, aqui, para poder exemplificar melhor para vocês, a gente tem nessa apresentação e a gente tem quatro padrões. Então, a gente tem o início, o meio e o fim. A gente entender essa visualização de padrões dentro da nossa apresentação é interessante, porque a gente vai saber exatamente onde a gente pode colocar informações mais importantes. Então, por exemplo, aqui no início, que é onde a pessoa vai bater o olho assim que ela vê a nossa apresentação, é onde eu posso colocar minhas informações mais importantes. Então, resultados diretos da campanha. Assim, o que eu quero que chame mais atenção é o que eu vou colocar ali. Mas eu também tenho outros pontos de fuga que, se a gente for acompanhando o movimento dos olhos, podem ajudar a gente. Então, por exemplo, aqui no meio, se eu tenho uma informação... Você está vendo o meu mouse? Tá. Deixa eu só diminuir aqui. Vou colocar aqui para cima. Então, tá. Se eu jogo várias informações importantes durante todo o slide, o espectador, né, a pessoa que vai estar assistindo, não vai saber muito como, para onde olhar. Principalmente se eu estiver falando. Falando junto. E aí, é importante a gente entender isso. Se eu quiser colocar uma informação muito, muito, muito importante aqui no meio, eu tenho que ver se eu vou colocar em outros pontos da apresentação. Porque, senão, eu vou estar dando muita informação para o espectador e ele vai acabar ficando confuso. Aí, uma dica que eu dou, que é o que eu tenho feito durante toda essa apresentação, é eu ir colocando essas animações dos elementos, porque eu vou falar para o meu espectador para onde eu quero que ele olhe enquanto eu estou falando, enquanto eu estou explicando. Se eu tivesse colocado toda essa informação aqui de uma vez aqui no slide, enquanto eu estivesse falando aqui a forma que a gente lê, vocês poderiam já estar lendo aqui, a animação dos elementos da apresentação. O nosso cérebro, ele vai processando as informações em blocos. Então, enquanto a gente vai colocando as informações que eu quero que o usuário, o espectador, acompanhe, enquanto eu estou falando, ele vai estar processando o bloco de informação que eu estou dando. Eu não vou estar num ponto e ele vai estar no outro. Aí, aqui, alguns exemplos de apresentações mais recentes que eu fiz. Então, o primeiro ponto da apresentação é sempre ter título. Acho que são dois pontos aqui. O primeiro é o título e o segundo é a fonte. São coisas obrigatórias. Infelizmente, saindo um pouco do não existe receita de bolo, isso aqui é muito importante a gente ter. O título, porque a pessoa vai saber do que eu estou falando, e a fonte, que é a plataforma que eu coletei os dados, por exemplo, o Google Ads, e o período que eu peguei os dados. Início do período e o fim do período, porque daqui a dois anos, se eu quiser comparar a minha campanha de dia das crianças com a minha campanha de 2021, eu preciso saber qual foi o meu período da minha campanha. Então, é muito importante que a gente tenha essas informações nos nossos slides, nos nossos dashboards, nas nossas apresentações. E aí, colocando aqui os quatro quadrantes que a gente tinha falado para a gente conseguir visualizar melhor. Então, eu tenho aqui o meu primeiro quadrante, onde a gente tinha falado o início da apresentação, onde eu vou bater meu olho primeiro, e eu coloco o resumo de todos os meus resultados. Então, eu vou falar quantos anúncios eu fiz, quantas impressões eu tive, quantos... Aqui, quando a gente fala em redes sociais, por exemplo, quantas visualizações, quantas impressões, quantos engajamentos, quantos comentários. E assim, antes da gente... Mas isso vai um pouco antes da campanha, antes do início da campanha. Eu preciso definir como eu vou medir meus resultados. Então, para eu fazer meu resumo, eu tenho que saber quais informações vão ser mais importantes. E isso eu vou definir como QPI lá no início da campanha, que eu vou saber se eu tiver esse indicador aqui quer dizer que eu tive sucesso ou não. Bom, e aí voltando. Então, aqui no primeiro quadrante, eu coloco o resumo dos meus resultados, indo da esquerda para a direita. No segundo, eu coloco os meus melhores resultados. Vou colocar aqui como informação mais importante, porque todo mundo gosta de resultado bom, né? No terceiro quadrante, eu vou colocar alguns comentários. E aí, nesses comentários, eu posso falar do meu resumo dos resultados, eu posso falar dos meus melhores resultados, ou aqui uma pequena colinha, né? Eu posso preparar o meu público para os meus resultados mais baixos, porque aí eu já estou justificando aqui antes da pessoa olhar para o meu quarto quadrão, entre os meus resultados mais baixos, o que pode ter acontecido. E aqui eu posso falar, posso estar justificando, eu posso estar colocando outras oportunidades, tipo, ah, esse resultado foi ruim, mas nas próximas a gente pode fazer isso, isso e isso, para ver se a gente consegue um resultado melhor. Bom, e aí para vocês não acharem que só existe essa forma, eu trouxe aqui outros exemplos. Então, quando a gente falou lá do início, meio e fim, aqui eu só tenho meio, então eu posso dispôr a minha informação aqui no meio como o mais importante, posso colocar resultado aqui, comentário, né? Aqui, aqui eu posso colocar resultado, que de qualquer forma a minha leitura vai ser ali, olhar para o meio do slide já tem informação. Eu posso dividir em duas partes, da esquerda para a direita, vai ter o mesmo efeito, eu posso dividir em três partes, então assim, é interessante e uma dica que eu dou e algo que eu faço é quando estou fazendo a apresentação, eu coloco linha de grade nos slides quando eu uso o PowerPoint, primeiro que me ajuda a não deixar coisas tortas, porque eu tenho muito nervoso de coisa torta, e segundo que eu consigo ir organizando esses blocos de informação e o que eu quero que seja primeiro, vai ser primeiro, segundo, segundo, terceiro, terceiro, porque isso ajuda ali no processo de recebimento de informação do meu espectador da minha apresentação. Beleza? Bom, e aí seguindo aqui para um outro tópico, que são as cores que a gente usa, e a gente precisa internalizar, eu fiz direção de arte com a Bárbara, o que a gente precisa internalizar é que algumas cores simplesmente não vão combinar entre elas, a gente pode achar as cores mais lindas do mundo, mas elas não vão combinar, por exemplo, um slide azul, um dashboard azul com letras vermelhas, assim, são cores bonitas, mas juntas não funcionam, sabe? Eu não consigo, dependendo, ainda mais a gente que está com muitas apresentações online, dependendo da forma que a gente coloque, a pessoa não vai conseguir ler, porque cada tela tem um ajuste, enfim, e aí eu coloquei aqui, essa informação seria muito importante se eu conseguisse ler, dependendo da tela da pessoa, dependendo da tela onde você for apresentar, não tem como ler. Outro exemplo também de combinação, vermelho com verde, assim, dói o olho, né? E a gente não consegue entender e receber a informação, e aí eu vou tirar aqui porque realmente me dá um pouco de nervoso essas cores juntas. Aí uma dica muito boa que eu tive num curso que eu fiz, e eu fiquei, gente, é porque o curso é pago, né? Porque dica assim, ó, e eu estou dando aqui de graça para vocês, que o curso foi mega caro, mas é isso aqui, a gente vai no Google colocar Color Adobe e a gente vai abrir esse site aqui da Adobe, que é um site muito, muito, muito bom que a gente consegue criar paletas de cores que combinem entre si. Então, aqui, por exemplo, frente do site tem criar, a gente vai colocar, aqui a gente consegue colocar o código da cor e ele vai dando as cores que combinam ali. A gente pode explorar tendências que são as paletas que estão mais em alta no momento e aí a gente vai criando e a gente vai tendo essas cores que combinam entre si e que vão ser agradáveis a gente colocar numa apresentação. Aí a segunda dica é tira print dessa paleta, salva numa pasta e quando você precisar, você só vai lá roubar a cor e colocar na sua apresentação. Essa aqui é a minha pasta atual de cores que eu acho bonitas e que eu já usei em várias apresentações e que funcionam. Segundo ponto são os gráficos. De novo, não tem receita de bolo. Cada apresentação é apresentação, cada informação é uma informação. Então, você sempre tem que experimentar muito para ver qual gráfico vai se encaixar melhor na sua informação. Mas tem algumas dicas que independente do gráfico que você for usar, é interessante vocês terem. Então, primeira dica aqui. Sempre que a gente vai no Excel e quando a gente está falando de dados, Excel é sempre um melhor amigo. Você nem precisa fazer, sei lá, Procv, VBA, enfim, não precisa ser tão expert assim, mas construir gráfico no Excel, essas coisas são pontos que ajudam bastante. E aí, uma dica que a gente tem é, todo gráfico que a gente faz vem com essa linha de grade aqui atrás e numa apresentação fica muita informação ali, né? E ainda vem aqui o eixo, enfim. E aí, o que a gente pode fazer é dar uma limpada. O que eu fiz aqui? Eu tirei a linha de grade no fim, no fundo e ao invés de deixar aqui a escala no eixo X, eu coloquei o rótulo em cada um dos pontos do gráfico. Isso ajuda bastante ali na leitura e outro ponto importante aqui em gráfico também, seja qual for o formato que a gente for usar, é nunca mudar a escala do gráfico. Então, por exemplo, às vezes quando a gente vai tentar mexer no, formatar o eixo, fica, vem aqui para o negativo, se a gente está crescendo a escala, fica aqui no negativo. Só que dependendo da forma que a gente está falando e a apresentação e a informação que a gente está passando, isso pode distorcer muito a informação. Porque, por exemplo, se eu vejo aqui que é, vou pegar aqui o maior número, o 5, a categoria 4 é esse marronzinho aqui. 5 é o maior, com o meu eixo começando aqui no zero. Mas, se meu eixo começasse no menos 5, por exemplo, isso aqui estaria muito maior. seria uma informação maior. Então, o ponto aqui, nunca mexer eixo zero, sempre a escala tem que começar no zero em qualquer gráfico. E é o que está aqui, cuidado com a escala que a gente vai usar. E isso serve tanto para gráfico de coluna, para gráfico de linha, coluna empilhada, múltiplas linhas, enfim. Quando a gente junta aqui gráficos e cores, de novo, a gente tem cuidado com certas cores. Então, por exemplo, eu tenho aqui aquela marca de hambúrguer e eu estou vendo o quê? Eu estou vendo meus resultados dos últimos quatro semestres e aí eu tenho uma queda do primeiro para o segundo semestre, mas eu cresço do segundo em diante. Mas, como eu coloquei a minha linha em vermelho, eu não sei se vocês concordam, assim, mas vermelho é muito uma cor de atenção, de prejuízo. Então, se eu estou falando aqui no meu gráfico que eu estou crescendo, mas eu coloco em vermelho, não é a sensação que o espectador pode ter. Pode ser que, tipo, eu estou crescendo, mas é de uma forma negativa. Então, assim, muito cuidado nas cores que a gente for escolher nos nossos gráficos. Aí tem também uma máxima, são os gráficos que a gente tem que evitar. O primeiro de todos em qualquer coisa que vocês forem ver sobre data storytelling é gráfico de pizza. Porque gráfico de pizza, a gente tem muito a informação de uma completude ali, de algum resultado, mas nem sempre a escala dele vai passar a informação certa. Então, por exemplo, eu tenho aqui 80, 20, 30, 10, só que assim, quando a gente olha 10 e 20 juntos, enfim, não passa uma informação muito certa. Então, assim, gráfico de pizza é um gráfico super evitável porque às vezes pode distorcer muito a nossa informação. Outro gráfico também para evitar é qualquer gráfico em 3D. Primeiro aqui que a escala vai lá para trás, se a gente tirar a linha não dá para entender nada. Gráficos em 3D costumam distorcer muito a nossa informação e assim, eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade de ler esse gráfico, por exemplo. Óbvio que aqui como exemplo eu exagerei a Bessa, coloquei o gráfico mais difícil 3D que tem, mas é só para mostrar para vocês que faz muita diferença a gente olhar esse gráfico porque quando a gente bate o olho a gente não consegue entender a informação. Ok? E aí, outro ponto aqui, quantidade de texto em slide ou dashboard. Ter ou não ter? Não tem uma resposta para isso, mas uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é, a gente já tem outras informações, a gente já tem cores, a gente provavelmente vai ter um número ou social listening também já traz uma informação um pouco mais um pouco mais farruda, então a gente tem que ter muito cuidado com o texto que a gente está colocando ali. Não adianta eu colocar uma lauda, colocar 30 linhas de texto no slide, porque ou a pessoa vai ler o que está no meu slide ou ela vai prestar atenção no que eu estou falando e normalmente ela vai ler e vai descartar o que eu estou falando ali mesmo que eu esteja falando coisas muito importantes que não estejam no slide. Então assim, a gente tem muito cuidado. uma dica é a gente tentar colocar frases ou conclusões ou justificativos ou comentários de até três linhas e tendo muito cuidado com a fonte também. A gente precisa ter fonte legível. E aí, resumindo aqui, a gente precisa que esses textos sejam concisos, tenham um objetivo estar ali, precisa comunicar exatamente o que a gente está falando, evitar textos muito longos de apresentação, porque como a gente já falou, o cérebro vai processando a nossa informação, a informação que a gente recebe em bloco. Então, ou a pessoa vai ler isso, ou ela vai ler o texto e a gente tem a tendência de sempre ler os textos e não prestar atenção em outras coisas, a não ser que seja um gif brilhante em vermelho e amarelo. Bom, e aí, chegando aqui quase no fim, é o e agora? Fiz minha apresentação, eu falei dos meus resultados da minha campanha em Dia das Crianças, ainda seguindo no mesmo exemplo. E quando eu terminar essa apresentação, os meus resultados, qual o objetivo que eu espero ter alcançado? O que eu espero que as pessoas levem com a minha apresentação no final? É o e agora, o que a gente vai fazer com isso? Para você também não ser uma apresentação que eu terminei, beijo, tchau, todo mundo esquece o que eu falei. Não, precisa ter um impacto, principalmente quando a gente está falando de negócio. E aí, algumas dicas, para onde você quer ir depois da sua apresentação? Onde você começou? Onde você quer que seja o seu ponto de chegada? O que você quer que aconteça quando você terminar essa apresentação? Então, pegando o exemplo do Dia das Crianças, o que eu quero? Eu quero reportar os meus resultados e ter um plano de ação para as minhas próximas campanhas. Eu quero ver, isso deu certo, isso não deu certo. O que a gente pode fazer para melhorar no próximo ou atingir resultados ainda mais altos? Segundo ponto é comunicar todos os nossos pontos com efetividade. Se a gente tem ponto positivo, a gente tem que falar. Se a gente tem ponto negativo, a gente tem que falar também. Recomendações e insights ainda mais, porque às vezes, voltando lá no início, a gente tem a apresentação, a gente tem a informação muito certa para a gente, mas se a gente não falar, as pessoas não vão adivinhar. E a gente entra no terceiro ponto, que é questione, seja curioso, porque nada é óbvio. Uma das coisas mais importantes, não só em apresentação, e negócio na vida. O que é óbvio para mim não é óbvio para outra pessoa. Então, eu preciso questionar, eu preciso explicar a minha apresentação bem, eu preciso ser curioso para ver, pô, mas isso aqui não deu certo. Por que não deu certo? Isso aqui deu certo. Por que deu certo? Então, assim, é muito importante a gente ter esses três pontos do quarto ponto, de onde a gente quer chegar muito claro para a gente sempre conseguir fazer nossa história com dados muito efetiva e que faça diferença no final das contas. Ok? Bom, esses aqui são os meus contatos. Tenho muito mais dicas de leitura, de série, de tudo, gente. Eu amo conversar, eu amo trocar ideia. Networking é muito importante. Também, outra dica aqui para a vida é networking, porque faz muita diferença. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Nicole. Obrigada por você ter vindo, por ter compartilhado as coisas, sua experiência com a gente. E, enfim, foi um prazer. É um orgulho enorme ter um ex-aluno aqui falando, estou super contente. E, enfim, muito obrigada. 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 Obrigada.